Sempre trabalhei em publicidade. Depois ali a uma determinada altura dediquei uma aerografia, que já tinha sido uma cena de hobby desde 1995. Depois aí no final de 2010 foi quando eu comecei a tatuar. Quando eu dei um passo mais importante foi quando passei para a Art of Buddha, pelo Ricardo Pires. A abertura do estúdio foi o momento mais recente, marcante. O culminar deste tempo todo que estiveste a tatuar com outras pessoas e então foi tipo o nascimento de um filhote. Mas realmente um dos momentos marcantes foi o ter o meu próprio set de tintas de uma marca bem conhecida, a World Famous Tattoo Inc. Teres o teu nome associado a umas tintas a um set pelo mundo inteiro. Isso foi muito correto. E a tatuagem mais desafiante? As costas que eu fiz da Clockwork Honest. É um filme com que eu me identifico, sempre gostei. E pôr isso em prática numa tatuagem, umas costas inteiras, foi muito fixe. Se pudesse voltar atrás, o conselho que dava a mim próprio era ter começado mais fiel. Pessoas que me influenciam. Hoje em dia basta abrir o Instagram, o Facebook. Pessoas que não conheces o lado de mim e vezes trabalhos espetaculares e aquilo sim influencia-te. Não um artista especificamente, são muitos. Muitos nem eu sei o nome sequer. O que é que caracteriza uma boa tatuagem na área do realismo? Vou dar um exemplo, tipo um retrato. É chegar ao fim e não a pessoa que tem a tatuagem, mas os familiares ou conhecidos olharem e reconhecerem imediatamente qual é aquela pessoa. Aí conseguiste definitivamente fazer um bom trabalho. Depois indo para a parte técnica e olhaste para a referência e conseguiste transpor tudo o que lá estava ao máximo. Todos os pormenorzinhos, todos os brilhos. E aí é uma boa tatuagem realista, acho eu. Daqui a cinco anos gostava de estar a fazer aquilo que faço hoje. Costuma-se dizer que nada dura para sempre, não é? Continuar a tatuar, cada vez melhor. Superar-me a mim mesmo. É aí que eu me vejo daqui a cinco anos. O conselho que eu dou ao pessoal novo que aparece na área da tatuagem. Mantenham humildade e não tentem ser rockstars. Man, nós fazemos só tatuagens, pura e simplesmente. Não somos atores de cinema. Mantenham humildade com humildade. Eu acho que um gajo, acho que consegue progredir muito mais e manter a mente aberta. A próxima pessoa que eu gostava de ver na Meta Series era o João Vieira do Lucky Sertini.